Parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordo do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 741-2023, turno único. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da Defensoria Pública do Estado. Autor, governador Romeu Zema. Pelator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, e encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 24-2023, o projeto de lei e análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da Unidade Orçamentária e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo de 20 de 5 de 23, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo não foram apresentadas emendas. A proposição e análise tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 256 mil, para atender às outras despesas correntes. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de convênios com a União e as suas entidades, emendas individuais e de anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte dos recursos ordinários. Ressaltamos que a Constituição da República veda, no inciso V do seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a ele correspondente. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que institui normas gerais do direito financeiro define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da nota citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear despesas e será precedido de exposição justificada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo, autoriza que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e de resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Tendo em vista os requisitos elencados, foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao procedimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 741, de 2023, em turno único da forma apresentada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas com a prova permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei nº 742, de 2023, turno único. Autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria-Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Autor, governador Romeu Zeman. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado e encaminhada a esta casa, por meio de mensagem 25 de 2023, o projeto de lei e análise autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria-Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Publicada no Diário Legislativo, em 20 de 5 de 2023, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e artigo 204 do Regimento Interno, em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo segundo do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo não foram apresentadas emendas. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, até o limite de R$ 98,1 milhões, para atender a outras despesas correntes e a investimentos para tanto ser utilizados recursos provenientes de anulação de dotação de investimentos da fonte de recursos ordinários até o valor de R$ 600 mil, anulação de dotação de inversões financeiras da fonte de recursos ordinários até o valor de R$ 10 milhões, anulação de dotação de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários até o valor de R$ 5,5 milhões, excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente arrecadados da Procuradoria-Geral de Justiça até o valor de R$ 80 milhões, excesso de arrecadação de receita de convênios, acordos e ajustes da Procuradoria-Geral de Justiça até o valor de R$ 2 milhões. O projeto ainda autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais até o limite de R$ 55 milhões, para atender a outras despesas correntes e a investimentos. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita... diretamente arrecadados do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Minas Gerais. Ressaltamos que a Constituição da República veda, no inciso V do seu artigo 167, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a ir correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que institui as normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear as despesas e será precedido e disposição justificada para tal, já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo, autoriza que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não visibilizamos óbvios ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 742, de 2023, em turno único, na forma apresentada. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão, os deputados que o aprovam permaneçam como 50, está aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Años. Amém.